Essa é a história de Naí Grande, a pampampã do Fuzuê. Havia uma nega no Pinduraçaia, bambambando o Fuzuê, jogava a pernada e rabo de arraia. Com os malandros do Dendê, fazia feitiço no cos da Cambraia. Com os pretos do Cangerê, batia na lata de banho alfaia, lá na lira do prazer. Cadê, cadê? Já não posso mais ouvir. Cadê, cadê? As congadas de Naí, ouvi dizer, Naí Grande já chegou. No céu da mangueira, na ira erengueira, tá com Donazi que angenou. Cadê, cadê? Já não posso mais ouvir. Cadê, cadê? As congadas de Naí, ouvi dizer, Naí Grande já chegou. No céu da mangueira, na ira erengueira, tá com Donazi que angenou. Fazia cabelo, barbaco na vaia, perfumosa como o quê, bordava os amantes na barra da saia. E sambava pra gemer, no peito cabia o amor é gandaia. Coração de Banguelê, Naí de mangueira, jongueira da laia. Que saudades de você! Cadê, cadê? Já não posso mais ouvir. Cadê, cadê? As congadas de Naí, ouvi dizer, Naí Grande já chegou. No céu da mangueira, na ira erengueira, tá com Donazi que angenou. Cadê, cadê? Cadê? Já não posso mais ouvir. Cadê, cadê? As congadas de Naí, ouvi dizer, Naí Grande já chegou. No céu da mangueira, na ira erengueira, tá com Donazi que angenou. Havia uma nega no penduraçaia, bambambando fuzuê, jogava pernada e rabo de arraia. Com os malandros do dendê, fazia feitiço no cor da cambraia. Com os pretos do canjerê, batia na lata de banho alfaia, lá na lirão do prazer. Cadê, cadê? Já não posso mais ouvir. Cadê, cadê? As congadas de Naí. Ouvir dizer, na ira erengueira, na ira erengueira, tá com Donazi que angenou. Cadê, cadê? Já não posso mais ouvir. Cadê, cadê? As congadas de Naí. Ouvir dizer, na ira erengueira, tá com Donazi que angenou. Fazia cabelo e barba com navalha, perfumosa como o quê. Cortava os amantes na barra da saia, e sambava pra gemer. No peito cabia o amor e a gandaia. Coração de banguelê, na ira erengueira, jogueira da laia. Que saudade de você! Cadê, cadê? Já não posso mais ouvir. Cadê, cadê? As congadas de Naí. Ouvir dizer, na ira erengueira, na ira erengueira, tá com Donazi que angenou. Cadê, cadê? Já não posso mais ouvir. Cadê, cadê? As congadas de Naí. Ouvir dizer, na ira erengueira, tá com Donazi que angenou. Cadê, cadê? Já não posso mais ouvir. Cadê, cadê? As congadas de Naí. Ouvir dizer, na ira erengueira, tá com Donazi que angenou. Cadê, cadê? Já não posso mais ouvir. Cadê, cadê? As congadas de Naí. Ouvir dizer, na ira erengueira, tá com Donazi que angenou. Cadê, cadê? Cadê? As congadas de Naí. Cadê, cadê? As congadas de Naí. Ouvir dizer, na ira erengueira, tá com Donazi que angenou. Ouvir dizer, na ira erengueira, tá com Donazi que angenou. Ouvir dizer, na ira erengueira, tá com Donazi que angenou. Ouvir dizer, na ira erengueira, tá com Donazi que angenou.